E cada característica nossa, cor de olho, cor de pele, tipo de cabelo, ela é determinada pela junção de dois genes. E sempre é bom a gente entender que um gene vem da mamãe e um gene vem do papai. E aí você acaba entendendo por que meu pai tem olho castanho, minha mãe tem olho castanho e meu irmão, eu, tem olho azul, não é o meu caso, mas isso acontece. Então, a gente vai, é, eu estou de olho de castanho, mas é muito claro. A gente vai falar um pouquinho de fenótipo e genótipo. Sempre que você olha para o peixe e fala assim, o Fowler Horn tem um coque, tem linha de flor dupla, a boca prognata, você está descrevendo o fenótipo do peixe. É aquilo que você está vendo. Mas você tem que ter consciência do seguinte, sempre que você vê uma característica, por trás existe, no mínimo, dois genes combinados. Para te dar um exemplo, a galera que tem olho azul, porque eu não estou vendo muita gente aqui com olho azul, que é uma característica nossa. Mas, para você ter olho azul, você tem que ter a combinação de quatro genes em comum. Aqui, o genótipo é a combinação desses genes. Como é que na biologia a gente representa um gene? Por letras. A, B, C, D, não importa. O que importa para a genética é se essa letra é maiúscula, se essa letra é minúscula. O que eu quero dizer com isso? Sempre que o gene for representado por uma letra maiúscula, a gente vai dizer que esse gene é um gene dominante. Ele se impõe de uma maneira mais agressiva. Sempre que uma letra for minúscula, para a gente, na explicação, a gente vai dizer que esse gene é excessivo. Certo? Eu vou passar aqui... Já já vocês vão entender por que eu fiz isso. Representei pela letra Bzão, Czão. O excessivo são todas as genítimos que eu vou passar para vocês, só para facilitar a explicação. Homo, dominante. Letras iguais. Eu tenho dois genes. Bzão, Czão, Czão. Homo, zigoto, recessivo. Quando eu tenho a combinação Azinho, Azinho, eu tenho um tipo de característica. Quando eu tenho a combinação Azinho, Azão, Azão, e isso tudo é bem fácil de você ver lá quando você cruza peixes. Principalmente, quando os peixes não têm muitas características variáveis. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas aqui já viram um citrinelos? O citrinelos é um ciclídeo americano. O citrinelos tem poucas variações. Ele é laranja. No máximo, o red-nepo você tem laranja com branco. Então, quando o peixe tem poucas características variáveis, para você selecionar o que você quer, é muito mais fácil. Agora, por que o foie horn se torna um peixe de excelência ou um peixe claro? caro. Porque o foie horn tem várias características que nos interessam. Eu tenho o foie horn com dois, três tipos de coque. Cada tipo de coque é um gene. Eu tenho o foie horn que não tem linha de flor fechada. É um gene. Eu tenho o foie horn com linha de flor fechada. Outro gene. Dupla. Outro gene. A cauda pontiagulha estendida. Um gene. Cora de olho. Outro gene. Então, quando você tem um peixe com diversas características fenotípicas, diversas diferenças entre si, para você selecionar dá mais trabalho. Mas não é impossível, tanto é que lá na Tailândia eles estão fazendo. Aqui a gente tem representantes que fazem isso com excelência. A Melissa e o Alex eles fazem muito bem isso. E assim, a tendência é cada vez mais melhorar. E essa palestra aqui é justamente para a gente tentar conseguir selecionar aquilo que a gente quer de melhor. E tem, por último, aquela combinação do A com o menorzinho que é o A que eu chamo de indivíduo heterosegordo. Só para você entender, se eu estou dizendo que a letra maiúscula é o dominante e a letra minúscula é o recessivo, quando eu juntar uma maiúscula com uma minúscula A vai prevalecer a vontade do maiúsculo. Por isso que ele é chamado de dominante. Beleza? Aqui só para você ter uma noção. Eu coloquei um exemplo com variação de flores onde eu digo que a cor vermelha da flor ela pode ser condicionada por dois tipos de pares diferentes. A flor vermelha, quando tiver o A A, 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 flor vermelha, quando tiver o A, A, A também da flor vermelha. Quando é que ela vai ser branca? Quando ela tiver os dois genes recessivos. Para que eu estou fazendo isso? Quando eu pego uma flor vermelha A, 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 Eu coloco os genes delas distribuí-la A, 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 cruzando com a outra A, 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 A A, 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 A. Quando você cruza os gametas, você vai ver que você tem quatro possibilidades genéticas. Azão, azão. Dois azões, azinhos. E um azinho, azinho escondido aqui atrás. Logo, o que a gente chega nessa conclusão? Eu estou cruzando duas flores vermelhas héteros e gotas. Se você for analisar a proporção, vão nascer três flores de cor vermelha para uma flor de cor branca. O que eu consigo fazer com isso aqui? Se eu sou folicultor e quero só vender flores brancas, eu acabei de isolar aquilo que eu quero. Agora eu só quero ter flores brancas. Não vou ficar precisando cruzar vermelho com vermelho, porque eu consegui achar que é aquela branca. Se eu pegar o azinho, azinho agora, uma flor branca, e só cruzar com flor branca, 100% dos meus descendentes vão ter coloração branca. Isso aqui é fácil, porque só tem duas variantes. Mas eu consegui isolar aquele gene que dá a característica da cor que eu quero. Isso é bem simples de fazer quando o peixe tem poucas características, mas quando se trata de peixes com bastantes características, posso utilizar aquilo? Por exemplo, no quadro do tucunaré, você vai ver que o tucunaré tem várias características. Mesmo sendo peixes diferentes, você até consegue cruzá-los e isolar tudo. É isolamento e cruzamento genético entre eles. Então, o tucunaré, assim como o Floreborn, ele tem bastante detalhe. Cada linha dessa, forma da nadadeira, porcelo aqui, tudo isso é determinado geneticamente. E você consegue, com certeza, separar exatamente cada característica que você quer. Vai dar trabalho. E aí a gente tem um problema que a gente passa um tempão selecionando o peixe, um tempão selecionando o Floreborn, aí vem aqueles peixes feios e o cara não tem coragem de descartar. Coisa que lá fora, na Tailândia, eles não fazem. Porque o cara entende o seguinte, pô, eu perdi um tempão selecionando geneticamente só peixe top. Tô com as matrizes top. Eu vou vender o peixe que não é top depois de todo o meu trabalho, porque o cara demora anos pra fazer isso com o Floreborn. Porque ele tem que esperar a coli crescer, aí ele pega o filhote que nasce e tem que cruzar com o parental pra cada vez mais selecionar aquele gene que ele quer. Então isso dá muito trabalho. Então se você se dá esse trabalho, valorize o seu trabalho. Existe lindo, vende um peixe de baixa qualidade. Aí o cara compra um peixe lindo, um de baixa qualidade e cruza os dois. Aquele trabalho de isolar geneticamente que você tem e jogou fora. Porque o cara agora tá misturando porcaria com qualidade. Tá? Eu botei aqui no outro exemplo, uma tabelinha, não se assustem, onde eu botei aqui, tipo de folha de uma planta. Eu posso ter uma planta, no meu primeiro exemplo, que tinha apenas duas características. Ou era vermelha ou era branca. Agora eu tenho uma planta em que eu analiso duas características dela. Essa mesma planta da semente amarela ou da semente verde. Para a característica da folha, eu representei aleatoriamente, representando pela letra A. Marcos, como é que você sabe que é lisa? Não é não, no meu exemplo eu inventei. Eu disse que liso é gene dominante e o boso é recessivo. A amarela eu fiz a mesma coisa. Disse que a amarela é dominante e o verde é recessivo. Eu só fiz isso para te mostrar o seguinte. Eu estou no meu cruzamento pegando uma folha lisa de semente amarela. É a peruzigota. Letra diferente. A zão, a zinho, a zão, b zinho. Cruzando com a outra folha também é a peruzigota. Para que eu vou te mostrar isso? Para mostrar as possibilidades descendentes que você consegue ter. Sempre que eu cruzo folha lisa amarela, uma outra folha lisa amarela, separei os genes aqui do lado, eu vou ter tudo que tem a zão e b zão vai dar plantas com folhas lisas e semente amarela. Então eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove descendentes, onde eu cruzo aqui, nove descendentes, nove plantas terão folha lisa e semente amarela. Mas, cara, para mim, o maior valor é só quando eu vendo folha rugosa com semente verde. Aqui, a zão, com b zinho, b zinho, folha lisa com semente verde. A zinho, com b zão, folha rugosa com semente amarela. E só uma, que é a que mais tem valor para mim, a zinho, a zinho, b zinho, b zinho, folha rugosa e semente verde. Agora, eu consegui isolar geneticamente a planta que dá a característica que me interessa. Eu vou precisar ficar cruzando lisa com amarela ou lisa com amarela? Não. Eu tive um trabalho danado para selecionar geneticamente aquela que me dá mais valor. O que eu tenho que fazer agora? Pegar essa e cruzar com ela mesma. todos os meus descendentes vão ser rugoso e verde. Meu dinheiro vindo para o meu bolso. E descarto o restante. Porque se eu começo a vender essa e um cidadão compra qualquer outra e ele resolve cruzar em casa, ele vai cruzar essa outra que ele comprou de baixa qualidade, em anos do meu trabalho, e vai começar a vender porcaria na rua. e aí o cara para pagar mais barato acaba comprando aquela porcaria na esperança de um futuro cruzamento conseguir a sorte que eu tive um trabalho danado para fazer. Então, para você ver, dependendo da característica que você quer, é muito difícil sair no cruzamento. Olha quantos eu tenho e somente um de 16 é aquele puro que me interessa. e isso acontece com os peixes também. Algumas características que a gente tem dificuldade de encontrar no Floor Horn são características recessivas e na maioria das vezes a característica recessiva é muito difícil de aparecer. Quando aparece, segura aquilo, guarda para você e cada vez mais tenta isolar aquele gene. Floor Horn eu peguei o Floor Horn com um coque só para exemplificar que não tem a pérola na cabeça mas ele tem um coque lindo show. Peguei o Floor Horn igualmente com um coque grande mas que tem a flor na cabeça. Aí o objetivo é só um exemplo eu tenho uma fêmea e tenho um macho vou cruzar os dois top mas o de maior valor desses dois esperando nascer com sorte aquele dali claro que não eu vou ter um trabalho no meu exemplo coque com flor eu botei coque com flor coque sem flor se a maior parte dos descendentes possuírem coque com flor significa que essa característica é dominante. Vou explicar a que você quer por exemplo é com flor. 50 filhotes ficaram o estilo da característica que você quer é a característica dos dois tem uns 50 filhotes 40 tem flor na cabeça proporcionalmente significa que já cruzei os dois 40 não tem flor 10 tem flores o dominante é aquele o gene que tem maior quantidade visual para você então isso é regra a proporção do dominante ela na maioria das vezes aparece de 3 para 1 certo? então quando você tem um gê sem a trole muito grande conta quantos tem a característica que você quer e quantos não tem a maior quantidade de característica na maioria das vezes ela é dominante a menor quantidade é recessiva e aí você vai escolher o que mais interessa é a característica dominante ou a recessiva nesse exemplo aqui eu botei na outra folha aqui corte com flor no meu exemplo o com flor é dominante porque eu acho mais bonito quis botar um exemplo sem flor é recessivo e aí eu fiz o cruzamento você pega flor com flor pode ser que não nasça nenhum sem flor eu fiz isso aqui proposital 3 tabelas para te mostrar que o recessivo as vezes ele é muito demorado e difícil de aparecer porque se eu estou te dizendo que a presença de flor é dominante e a ausência de flor é recessivo supondo que te interessasse mais a ausência de flor mas tu só tem peixe com flor na cabeça aí olha a sorte que você tem que ter tu cruzou dois com flores na cabeça azão 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 todos os seus descendentes vão ter flor e é o que me interessa linha de flor simples chamei de dominante linha de flor bíblico chamei de recessivo de cara eu já sei que é muito mais fácil aparecer flor simples do que flor recessivo e geralmente o de dupla flor ele tem um valor maior mas fica mais bonito o concorre com flor e sem flor naquele exemplo que eu dei anteriormente eu vou cruzá-la linha simples com flor linha simples com flor o que interessa em valor ter dupla sem flor me interessa olha quantos eu vou ter dupla sem flor um descendente a cada 16 eles sabem isso dá trabalho às vezes a gente vai na sorte mas quando você está trabalhando há muito tempo com isso você já começa a pegar mesmo sem saber os conceitos de genética que eu sei que para muitos às vezes é chato e complicado mesmo sem você saber os conceitos você acaba com a tua experiência conseguindo selecionar nesse exemplo aqui que eu dei o que me interessaria seria dupla e sem flor a partir do momento que eu sei que ele é raro e ele aparece o que eu tenho que fazer só tem um filhote daquele esse eu pego esse cara e cruzo com um dos pais se for fêmea cruzo com macho se for macho cruzo com a fêmea na próxima geração vai aparecer duas vezes mais descendente desse que você quer apareceu mais um descendente desse que você quer aí tu já meia na loteria vai pegar ele cruzar com o elismo 100% da tua prova vai sair exatamente do jeito que você quer beleza? mas isso dá trabalho muita gente não quer fazer principalmente quando se trata de sua hórmula que eu fiz que tem diversas características magma super red red tais silk dá muito trabalho fazer isso mas vale a pena não é que lá fora eles estão fazendo isso direto e aqui essa é pra gente já partir pro final muita gente gosta de hibridizar alguma coisa fazer é criação de peixes híbridos pra genética sempre que eu tenho duas isso é na teoria tá porque não é assim geneticamente duas espécies diferentes elas não podem gerar descendentes fértil ponto eu tenho lá ciclossoma labiato e ciclossoma citrineus duas espécies diferentes que na teoria se cruzassem gerou alguma coisa e se alguma coisa tem que ser estéreo e a gente sabe que não é assim tanto é que o papagaio ele surge de duas espécies diferentes aí a fêmea é fértil o macho é estéreo tá como é que eu faço pra cruzar e ter maiores chances eu vejo a galera assim eu vou cruzar de equidemps ou com ciclinelos não vai nascer nada primeiro passo pra você hibridizar alguma coisa é selecionar a família por exemplo todos esses peixes aqui que eu coloquei pertencem a família ciclidae dos ciclídeos seja americano seja africano é o primeiro passo selecionei a família o segundo passo é você selecionar o gênero tu tá brincando comigo né o que é gênero fácil você vai botar na internet família ciclidae aí você sabe a espécie ciclosoma cispilo é a espécie qual é o gênero é o primeiro nome o primeiro nome que aparece da espécie é sempre o gênero então eu tenho aqui ciclosoma cispilo ciclosoma festai dois peixes de espécie diferente mas do mesmo gênero ciclosoma as chances de você juntar e conseguir tirar o livro do pé bem grande porque aqui pertence ao mesmo porque aqui tem 10 séculos tá agora prática só imagina pode ser que os dois fiquem lá acortumando e vai morrer tá então assim pra você tentar hibridar geneticamente um indivíduo a nível do mesmo por nares aqui no meio ambiente no meio de experiência ou na mesma espécie mas se você tiver um macho de uma espécie com um dedo se cruzar entre si o mesmo gênero que não existe ali tá você tá hibridizando o peixe mailândia lombardóico filhote de lombardóico no Sokolov acontece na maioria das vezes o filhote nasce com uma característica recessiva comum e o comum o filhote Jack Denison tem uma característica recessiva separo ele e boto pra cruzar ele tentar o número de Jack Blue mas repara muitas vezes ele demora mais pra mais menos que a recessiva que aparece pouco então é um gênero que quase não se manifesta é um peixe lindo mas que não tem o mesmo temperamento da característica tá tranquilo? é fácil reproduzir Jack Denison? não é não porque tem tanta gente que tem Jack Denison Jack Denison? cara o Jack Denison é o seguinte o que eu reparei em relação ao Jack Denison que vários fatores é um peixe que se você coloca o casal e fica passando o tempo todo ele retarda isso então o que eu fiz lá em casa? eu joguei um pano em cima e deixo e só botava a corrida sem o MV a luz só lateral e aí os filhotes estavam lancendo por quê? um peixe que eu levo lá em casa porque ele estava se assustando muito então não é com lógica que tu bota a cara ele vindo em cima de você, bota a mão para mim, morre sua mão para o filhote o Jack Denison ele é mais assustado então ele precisa dessa coisa mais escura para ele se sentir confortável não depositar os ovos muito obrigado tinha alguém que lhe para falar isso? tem sim uma pergunta com relação a combinação do gênero sobre albinismo e teóricamente a combinação entre dois índios albinos 100% só para complementar porque por exemplo tem gente que trata peixe albino com a cara no corpo a cabeça não é albino ele é branco sim, sim é albino o total o que acontece eu não mencionei aqui existe uma coisa pergunta prática porque a gente lida com a produção desse peixe e a genética é a base para a gente ter um processo até profissional na atividade existe alguma estratégica para a gente observar por exemplo eu já peço a atenção que saem alguns indivíduos mais amarelos e alguns com a forma da gente tentar selecionar cada vez indivíduos que saem mais albinos e a bom tempo conseguir extinguir beleza se for caso de linkage que eu estou te falando vai demorar um pouco mas tu vai conseguir a ideia para você analisar é você vai pegar aquele albino top que vai comparando as duas descendências da onde está vindo aquele gene maior proporção que você quer aí você nasceu vários albinos top então provavelmente o que tu quer está aqui o que você quer mas vai demorar um pouco mas você vai conseguir atingir o albino que é esse lado você vai fazer igual a gente vai cara custoso mas um peixe como as variantes são menores é bem simples o que acontece vamos supor eu tenho dois maiores feios sei lá não tem copo não tem nem de flor cruzei os dois nasceu um top nasceu um top bonitão é essa característica que me interessa não é pego ele não nasceu mas tem um o que eu faço pego ele cruzo com os pais ou seja eu já sei que ali tem o gene que eu quero e com certeza os pais também tem porque senão o filhote eu não teria pego ele cruzo com os pais e aí você vai ver que cada vez mais vai aparecer aquele carinho então tu vai selecionando e vai descartando os outros vai cruzando eles entre si e aí você vai conseguindo cada vez mais resultados em relação a possibilidade você está falando de cruzar pai e filho não não entende possibilidade eu como biólogo eu nunca aconselho fazer retrocruzamento que pra mim retrocruzamento parental não fortalece tá mas o que eu tenho visto sempre que eu faço retrocruzamento por exemplo Jack Nelson eu já tive o cliente Jack Nelson eu pego o clube cruzo com eu nunca tive problema de deformidade de enfraquecimento genético de ficar mais suscetível à doença estou falando em relação ao Jack que eu já tive e criei durante muitos anos mas isso que você falou é verdade normalmente quando você faz cruzamento de coçambuíneos você pode ter alguma deformidade sim eu nunca tive esse problema eu nunca fiz com flora horn lá fora eles fazem isso com flora horn se o flora horn já é um peixe suscetível às doenças eu particularmente eu não sei se esse enfraquecimento nunca teve contato com nenhum tipo de parasita da natureza então assim eu não sei eu acredito que seja o cruzamento para poder ter cavalo de corrida puro sangue inglês cada vez mais veloz e os caras chegaram no nível de trabalho que eles precisaram cruzar com o híbrido porque ele ficou muito sensível à doença trabalho extremamente veloz muito puro mas suscetível à doença então precisavam voltar atrás um pouco desse trabalho genético para poder ter um indivíduo que resistisse ao meio ambiente sim para que ele perde as características de resistência às vezes isso é um problema também quando você fica fazendo esse processo de purificação durante muito tempo como você acaba selecionando sempre uma característica particular daquilo que você quer você acaba esquecendo as outras o papagaio não é um peixe o papagaio é híbrido mas o papagaio não é um peixe sensível conforme morre não tem um papagaio não é um peixe sensível conforme morre se ele é híbrido se você cruzou dois peixes se trilhar ou eslabinhada aí você tem um papagaio o papagaio não tem muita variante tem lá o formato da boca então você não fica sempre retrocruzando o papagaio para ter algo melhor porque isso não acontece o papagaio é aquela característica ele pôr com a boca então você não fica sempre fazendo esse retrocruzamento purificando o papagaio você não faz porque vai nascer a brode praticamente toda parecida já com a flor enorme você faz porque você quer sempre aquela característica nova que vai nascendo melhor entendeu pode ter sido isso que aconteceu não pode ter sido não com certeza foi isso que aconteceu no caso dos filhos do rock eu agora estou tentando fazer eu inclusive deixei lá em casa separado porque ela já vai desovir com o filho você acha que agora não é a hora de voltar de fazer essa mistura eu tenho que esperar tem que esperar falar de novo então os F2 eles já estão crescidos? não não eles acabaram de nascer então a ideal é você ver esperar os F2 crescerem ver o que te interessou ali que é a característica que foi única daqueles filhotes que te interessou não apareceu mais em nenhum aí vale a pena você retrofusar com a mãe para que essa característica apareça mais do que você quer beleza? mais alguém? tranquilo? bem galera então era isso que eu queria falar para peixe eu acho que fica muito mais simples da gente conseguir se separar e isolar se alguém tiver alguma pergunta depois quando a gente vai se vocês estão ouvindo falar de genética não foi de peixe dessa vez mas acho não é?